Escolhido, ao acaso, um elemento do conjunto dos divisores positivos de 20, a probabilidade de que ele seja primo é de, meus amigos, quais são os divisores de 20? O primeiro deles, galera, é 1. Se eu dividir 20 por 1, dá 20. Dá uma divisão exata. O próximo, 2. 2 também é divisor de 20. 20 por 2 dá 10. Dá uma divisão exata. Aí você vai pausar o vídeo e escrever aí no seu caderno os outros divisores. Aí você acompanha agora comigo. O próximo divisor de 20, 4. E aí eu vou escrevendo os próximos. 5, 10 e finalizo com 20. Se você pegar o número 20 e dividir por qualquer um desses números, você vai ver que a divisão é exata. Muito bem. A questão pediu a probabilidade de ser escolhido, ao acaso, um número primo. Gente, número primo é um número que possui exatamente dois divisores. Ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o 9 é divisível por 1 e por 9, só que também é divisível por 3. Por esse motivo, o 9 não é primo. O 7 só é divisível por 1 e por 7, ou seja, por 1 e por ele mesmo. Então, o 7 é primo. Dessa sequência de números, eu só tenho aqui, galera, como número primo, o 2 e o 5. O 2 só é divisível por 1 e por ele mesmo, e o 5 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Muita gente vacila nas questões achando que o número 1 é primo. Tire isso da sua cabeça. O número 1 não é primo, beleza? De primo aqui, eu só tenho o 2 e o 5. Então, eu tenho duas opções para escolher o número primo de um total de 6 elementos. Então, a probabilidade fica 2 sobre 6. Por ser uma fração, eu posso simplificar em cima e embaixo por 2. Portanto, a minha probabilidade vai ficar 1 terço. Então, a gente marca o item D de Danuninho. Em uma escola com mil alunos, os únicos idiomas estrangeiros estudados são inglês e francês. Sabemos que 45% dos alunos estudam francês, 49% estudam inglês e que 28% não estudam idiomas estrangeiros. Podemos afirmar que, nessa escola, a quantidade de alunos que estudam os dois idiomas oferecidos é de... Galera, vou marcar as informações principais dessa questão. Agora, eu vou me organizar para a questão. Porém, galera, antes de mais nada, se inscreve no canal se você não é inscrito. Já deixa aí para mim o seu like e ative o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro das novidades. Vamos para a questão. Desenhei aqui nossos diagramas. Aqui eu vou dizer que são as pessoas que estudam francês. E aqui as pessoas que estudam inglês. Antes de completar, galera, deixa eu te mostrar uma coisa. Imagine que na questão tivesse dito que 5 pessoas estudam os dois idiomas e que 45 pessoas estudam francês. Eu poderia colocar 45 bem aqui? Não. Aqui dentro eu já tenho 5 pessoas que estudam francês. Se eu estou dizendo que 45 é o total, para fechar os 45, eu teria que colocar 40 bem aqui. Aí ficaria 40 mais 5, 45 pessoas. Beleza? Ou seja, galera, para saber quem vai ficar bem aqui, é o total 45 menos o que tem aqui no meio. Menos 5. Aí fica os 40. Beleza? Então, quero que vocês lembrem dessa ideia para completar a situação da questão. A questão não disse quantas pessoas faziam os dois idiomas. Então, chamei de X. Se no total aqui, que estudam francês, é 45 e aqui tem X, pegando a lógica que eu mostrei agora, você vai escrever 45 menos X. Beleza? Utilizando a mesma lógica, galera, foi dito que 49% estudam inglês. Posso colocar o 49 aqui? Não. Sempre tenho que lembrar de pegar esse valor e diminuir do que tem na interseção. Então, é 49 menos X. E foi dito na questão que 28% não estudam idiomas estrangeiros. Então, esses 28% estão aqui do lado de fora. Eles não estudam nem francês, nem inglês. Aí, o que é que meus amigos vão precisar lembrar? Se a gente somar todas as situações aqui, tem que fechar 100%, já que se trata de porcentagem. Então, eu vou montar uma equação e igualar a 100%. Então, vai ficar 45 menos X mais X mais 49 menos X mais 28 igual a 100%. Sem medo de ser feliz, eu posso cortar esse menos X com esse mais X. De letra aqui só sobrou o menos X para a gente. Vou ter que somar esses números aqui. 45 mais 49 mais 28. Fazendo essa soma separadamente, 8 mais 9 dá 17, 17 mais 5 dá 22. Fica o 2 e vai 2. 2 mais 4 dá 6, 6 mais 4 dá 10, 10 mais 2 fica 12. Portanto, minha soma dá 122. Fica, então, menos X mais 122 igual a 100%. Menos X vai ser igual a 100 menos 122. Menos X vai ser igual a menos 22. Sabe que a gente tem que multiplicar por menos 1 porque a letra não pode ficar negativa. Então, X, galera, vale 22%. Perceba que a questão não quer saber a porcentagem. Ela quer saber a quantidade de alunos que falam os dois idiomas. Eu já sei que em porcentagem é 22%. Como no total são mil alunos, então basta eu calcular 22% de mil. Para calcular 22% de mil, eu escrevo 22 por 100 vezes mil. Posso cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. Sobrou somente um aqui embaixo, não há necessidade de escrevê-lo. Portanto, para dar minha resposta é só multiplicar 22 por 10, que dá 220. Portanto, minha galera linda, a gente marca o item C de caverna do dragão. Se S é igual a 1, mais 0,5, mais 0,25, mais 0,125, e aí vai, galerinha. Então, o valor do logaritmo de S na base 2 é igual a... De antemão, eu já tenho uma super dica para você. Sempre que você vê uma sequência onde não está sendo expressa o valor final, significa que você está diante de uma PG infinita. E você vai precisar lembrar, galera, da fórmula para calcular a soma dos elementos de uma PG infinita. E a fórmula da soma é A1 dividido por 1 menos Q. Onde A1, gente, é o primeiro termo da minha PG, e esse Q é a razão, é o valor da PG que é constante. Se você parar para observar aqui, galerinha, cada valor está sendo reduzido à metade. Quanto é a metade de 1? 0,5. Quanto é a metade de 0,5? 0,25. Então, o valor constante dessa minha sequência é 0,5. Vamos anotar? O primeiro termo é 1, que é o primeiro número que está aparecendo aqui. E o nosso Q, meus amigos, é o 0,5. Vamos, então, substituir nessa fórmula para encontrarmos o valor de S. S vai ser igual, no lugar do A1, escrevo o número 1, repetir esse 1, que é da fórmula, repetir esse menos, que é também da fórmula, e vou substituir o Q por 0,5. Então, vai ficar, repetir o número 1, se eu fizer 1 menos 0,5, dá 0,5. Como é que a gente faz para dividir o 1 por 0,5? A gente tem que equilibrar a quantidade de casas decimais. E como é que a gente faz isso? Acrescentando 0. Aqui tem uma casa após a vírgula, e aqui não tem nenhuma. Então, aqui posso acrescentar um 0. Quando eu faço isso, galera, automaticamente, eu posso escrever assim, ó, 10 dividido por 5. Eu posso eliminar essa vírgula, porque eu já equilibrei a quantidade de casas decimais. Essa divisão, então, me dá, como resposta, o número 2. Então, o nosso S vale 2. Como a questão pediu o valor do logaritmo na base 2 de S, basta a gente substituir o S por 2, que foi o valor que deu. E meus amigos, vão lembrar que sempre que você estiver calculando o logaritmo de um número na mesma base, galera, a resposta dá sempre 1. Portanto, o gabarito é o item C de caverna do dragão. Ao se dividir o número 400 em valores diretamente proporcionais a 1, 2 terços e 5 terços, obtém-se, respectivamente. Galerinha, esse tipo de questão, sinceramente, é um tipo de questão meio pesada, certo? Então, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou tentar explicar passo a passo para você entender. Lembrando que esse modelo de questão segue sempre a mesma linha de raciocínio. Então, se você entender essa questão, qualquer questão parecida, você vai conseguir resolver usando esse mesmo formato de resolução, beleza? Então, vamos à questão. Eu tenho que dividir 400 em partes diretamente proporcionais a 1, 2 terços e 5 terços. Se eu quero dividir proporcionalmente a 3 números, então, desse 400, eu vou tirar 3 letras, que eu vou chamar de A, B e C. Então, vai ficar essa organização aqui. Aí, eu quero que você lembre, sempre que a questão falar diretamente proporcionais, você vai associar a ideia de divisão. Então, eu vou fazer assim, A está para 1, assim como B está para 2 terços, assim como C está para 5 terços. Pronto, galerinha, escrevi matematicamente o que eu disse, certo? Como estamos diante de uma igualdade, significa que todas essas expressões dão o mesmo resultado. Como eu não sei que resultado é esse, eu vou chamar esse resultado de K. É o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Então, tudo isso igualei a K. Agora, turma, como eu tenho várias igualdades e todos são iguais, eu vou pegar cada expressão dessa e igualar unicamente a essa letra K. Então, eu escrevo que A sobre 1 é igual a K, B sobre 2 terços é igual a K e C sobre 5 terços é igual a K. Note que esse 1 está dividindo, posso passar ele multiplicando. Então, o valor de A vai ser igual a 1 vez K, que é o próprio K. Seguindo a mesma lógica, esse 2 terços está dividindo, então, eu vou passar ele multiplicando. Portanto, o valor de B vai ser igual a 2 terços vezes K, que se você quiser, você escreve que é 2K sobre 3, dá no mesmo. E seguindo a mesma lógica, aqui embaixo, esse 5 terços está dividindo, vou passar multiplicando. 5 terços vezes K, 5K sobre 3. Agora, o que é que nós vamos fazer? Perceba que essas letras A, B e C, eu retirei desse valor 400, o que significa que se eu somar as três letras A mais B mais C, tem que dar 400. Porém, turma, eu descobri o valor de A, o A vale quanto? Olha só. O A eu posso trocar por K. O B vale quanto, hein? 2K sobre 3. E o C vale quanto? 5K sobre 3. Tudo isso igual a 400. O próximo passo, agora, é completar aqui embaixo com 1 e aqui também. Então, eu vou tirar o MMC dos denominadores. O MMC de 3 e 1, turma, é o próprio 3. Vou pegar esse 3 e fazer aquele processo de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima com todos os elementos que estão aqui. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes K. Fica 3K. 3 dividido por 3 dá 1. Uma vez 2K. 2K. 3 dividido por 3 dá 1. Uma vez 5K. 5K. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 400. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 400. 1.200. Aí você vai lembrar que em uma equação, quando você usa o MMC, você pode cortar. Ora, turma, se eu somar 3K mais 2K mais 5K, vai ficar 10K igual a 1.200. 1.200. O K vai ser igual a 1.200 dividido por 10. Portanto, o K vai ser igual a 120. Note que agora que eu descobri o valor de K, eu devo substituir em cada uma dessas expressões aqui, para encontrar a minha resposta final. Mas entenda que se o A é igual ao próprio K, eu já tenho de cara, turma, que o A vai ser igual a 120, porque foi o valor que eu descobri. E como a questão pediu respectivamente, se você olhar nas alternativas, a única alternativa que começa com 120 é o item A, de aqui tem sentimento. Mas se você quiser fazer o cálculo completo, para confirmar, a gente faz. Só que devido ao espaço, a gente vai fazer um pouquinho direto. Se eu substituir aqui, turma, o K por 120, vai ficar assim. 2 vezes 120 dá 240. 240 dividido por 3 dá 80. Então, B vale 80. E se eu substituir aqui o K por 120, 5 vezes 120 dá 600. 600 dividido por 3 vai dar 200, que é o valor de C. Bateu justamente com a nossa alternativa, beleza? Questãozinha bem pesadinha e mais difícil ainda, porque a questão envolveu fração aqui, turma. Mas coloque a cabeça no lugar, veja o vídeo devagarzinho, que vai dar tudo certo, beleza? A soma de todas as frações da forma n sobre n mais 1, onde n é um elemento do conjunto 1, 2, 3, 4 e 5 é... Ora, meus amigos, a questão é que a gente faça a soma de todas as frações que seguem esse modelo aqui, n sobre n mais 1, onde devemos substituir o n por cada um desses valores aqui. Como assim, professor? Eu vou substituir, pessoal, o n por 1 na primeira situação. Perceba que se eu trocar esse n aqui por 1 e esse n aqui por 1, como é que vai ficar a nossa expressão? Em cima vai ficar o número 1 e embaixo 1 mais 1 vai ficar 2. Portanto, galerinha, a minha fração vai ficar 1 meio. Vou substituir agora o n por 2. Se eu trocar esse n por 2 e aqui embaixo também, em cima vai ficar o 2 e embaixo 2 mais 1, 3. Portanto, nossa fração vai ficar 2 terços, substituindo agora o n por 3. Se eu trocar aqui por 3 e aqui também, em cima fica 3 e embaixo 3 mais 1, que é 4. Logo, nossa fração vai ficar 3 quartos. Pessoal, você percebe que isso está seguindo a lógica, 1 meio, 2 terços, 3 quartos, está aumentando um valor em cima e um valor embaixo. Então, se eu não quiser perder meu tempo substituindo, eu já sei que a próxima fração vai ficar 4 sobre 5 e já sei que a última fração vai ficar 5 sobre 6. Mas se você tiver desconfiado, você pode substituir o n por 4, fica 4 em cima e 4 mais 1 embaixo. 4 mais 1 é 5, então ficou 4 quintos. Substituindo o n por 5, 5 em cima, 5 mais 1 embaixo, então vai ficar 5 sextos. Mas agora, para terminar minha conta, eu preciso tirar MMC de todos esses números aqui de baixo. Galera, o MMC é tranquilo. Eu escrevo todos os números aqui e vou começar a fazer minhas divisões. Dividindo agora por 3, vai ficar 1, 3 por 2 fica 1, 3 por 2 não dá, 4 por 2 fica 2, 5 por 2 não dá, 6 por 2 fica 3. Vou dividir por 2 de novo. Aqui já tinha dado 1, o 3 não dá, 2 por 2 fica 1, 5 por 2 não dá, repito, 3 por 2 não dá, repito. Dividindo agora por 3, vai ficar 1, 3 por 3 fica 1, aqui eu estou só repetindo, 5 por 3 não dá, então repito. E 3 por 3 fica 1. Finalizando aqui por 5, vai ficar tudo 1, porque quando eu dividir 5 por 5, dá 1 também. O nosso MMC vai ser o resultado dessa multiplicação. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 vai dar 60. Coloco então o 60 aqui embaixo e vou fazer o que eu chamo de dimu. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vou fazer esse procedimento com todas as frações. 60 dividido por 2, pessoal, dá 30, não dá? 30 vezes 1, dá 30, mais 60 dividido por 3, dá 20, 20 vezes 2, 40, mais 60 dividido por 4, dá 15, e 15 vezes 3, dá 45. 60 dividido por 5, dá 12, dá 12, e 12 vezes 4, 48, mais 60 dividido por 6, dá 10, e 10 vezes 5, 50. Vou somar todos esses números aqui de cima. Somando tudo, fica 213. E embaixo, eu repito o 60. Como a minha resposta pessoal está em forma decimal, eu tenho que dividir 213 por 60. Fazendo essa divisão, 213 por 60, o valor mais próximo é 3. 3 vezes 60, dá 180. Fazendo a subtração, fica resto 33. Perceba que eu não precisaria necessariamente terminar a divisão, porque eu já sei que a divisão vai dar 3 vírgula alguma coisa. O único item que começa com 3 vírgula alguma coisa é o item D, que é a minha resposta. Porém, vou terminar a minha divisão. Aqui ficou o resto 33, vou acrescentar um zero, e aqui uma vírgula. 330, pessoal, dividido por 60, dá 5. 5 vezes 60, dá 300. Fazendo a subtração, fica resto 30. Para continuar dividindo, acrescento mais um zero. 300 dividido por 60, dá 5. 5 vezes 60, dá 300. Pelo espaço, não vai caber aqui. Mas quando eu fizer a subtração, fica resto zero. Ou seja, a nossa divisão realmente deu 3,55. Portanto, a gente marca o item D de Danuninho. Se gostou do vídeo, me ajuda a compartilhar. Beleza? 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 Beleza?